Ciro Gomes Ciro Gomes é uma figura política de importância no cenário nacional. Ele já foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda e duas vezes candidato à presidência da República. Ciro Gomes está visitando cidades brasileiras para discutir problemas nacionais como desemprego, geração de renda, oportunidades, educação e desenvolvimento. Nós temos saída, é um mau momento, o Brasil está vivendo a pior crise econômica dos últimos 120 anos, é a pior década em matéria de crescimento econômico. Isso se desdobra em números absolutamente terríveis para o nosso povo. O desemprego aberto atinge 13 milhões de pessoas, a informalidade já atinge a maior parte dos brasileiros que trabalham, é a primeira vez na história. A inadimplência humilha 63 milhões e 700 mil brasileiros com nome sujo no SPC. Isso tudo cria um ambiente de muito sofrimento, de muita angústia, de muita descrença com razão do nosso povo na luta da democracia que é a política. Porque é muito razoável que a gente tenha humildade para entender que depois do que o povo brasileiro viu, praticamente a direita e a esquerda foram ao poder e replicaram as mesmas práticas, os mesmos modelos, a mesma corrupção, a mesma cultura de privilégio. Nós temos o sistema de impostos mais perverso e injusto do mundo, porque ele cobra muito mais de quem pode pagar menos e muito menos de quem pode pagar mais, não financia eficazmente o Estado, pobre paga muito imposto, rico não paga nada. E tudo isso é uma questão que o povo vê de caramba, a direita fez igual, a esquerda fez igual, e a corrupção que acaba introduzindo essa coisa. Em diante disso, se estabelece um vácuo de poder, e aí cada um se vira, porque o poder não tem vácuo. E é preciso que o exemplo, para além da palavra, seja a demonstração de que você pode mudar as coisas. E a partir daí ajudar o povo a entender. Militância, que é o que me traz aqui, é Mãe Uaçu. Estou andando, praticamente, não durmo no mesmo lugar, dois dias. Ajudando o povo a entender o assunto, mostrando que tem saída, dos raros países do mundo que tem saídas extraordinárias é o nosso, o Brasil. Nesta terça-feira, ele esteve em Mãe Uaçu, realizando uma palestra promovida pela rede de ensino Docton. Ele conversou com o jornalismo da Docton TV e falou sobre alguns temas importantes, como a crise enfrentada no país e a reforma da Previdência. A reforma da Previdência brasileira, do jeito que foi feita, ela tem dois defeitos. Um é que não resolve o problema. Vai se impor um sacrifício ao mais pobre, na prática se extinguiu a aposentadoria do mais pobre, porque se você somar a idade mínima de 65 anos com a contribuição contínua de 40 anos, você chega a 73 anos, porque há oito anos é o tempo que o cidadão passa sem carteira assinada em 40 anos de vida de trabalho. E ninguém chega nessa idade no andaime de uma construção civil, no balcão de uma loja, o que demonstra claramente o que eu estou querendo dizer. Portanto, é uma injustiça. E você tem coisas assim, se você tirar os desvios do dinheiro que a Previdência faz para banco, que chama DRU, que é uma sigla, você tem que a Previdência Social, esse ano, tem um rombo de 50 bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas, a mostrar que nós precisamos debater a reforma. Porém, não é tanto dinheiro assim, que não dê tempo a gente refletir de forma madura, por exemplo, nas causas disso. O ex-governador do Ceará destacou a importância de falar para o público jovem, que além de ser o futuro do país, tem este futuro muito impactado pela crise. Para ele, conversar com os jovens é muito importante, pois eles são a energia da mudança. É preciso consertar isso, porque sem democracia, sem a população acreditando e apostando e participando no sistema, se instala a lei do mais forte. E isso é o que está acontecendo no nosso país. Quase 50 mil homicídios, 66 mil estupros. São números absolutamente chocantes, que mostram o desapreço crescente da nossa comunidade à lei e às regras de comportamento e de convivência em sociedade. Isso não se resolve com conversa fiada. É preciso ter uma ideia, é preciso dar exemplo e é preciso ter militância. A ideia é que o Brasil não pode esperar para o salvador da pátria. Nós precisamos substituir pessoas por corrente de opinião, por projetos, por planos, porque nada sério em país nenhum do mundo acontece no lápis de uma vida humana. Ciro Gomes comentou sobre a necessidade da oposição se reciclar e disse que não acredita que o presidente Jair Bolsonaro chegue ao final do mandato. A história brasileira conspira em favor de um palpite que é só um palpite meu. Eu acho difícil que ele termine o mandato. Espero que não seja pela tragédia de um suicídio. Não acredito que os políticos vão cometer outro erro de outro impeachment, porque eles perceberam o erro grave que cometeram no impedimento da Dilma. A Dilma é uma pessoa honrada, não cometeu nenhum crime, embora fizesse um governo desastrado. E, por ser um governo desastrado, perdeu base popular, nomeou os conservadores, traindo o compromisso que fez, desconstituiu-se e se vulnerou, portanto, a esse impeachment. Mas eles perceberam, os políticos, o erro grave que cometeram. Porque quando você estabelece um protocolo, uma formalidade, e derruba um presidente eleito, 20% do povo, por desgraça que seja, tirou 50%, 51%. 20% do povo passa a não acreditar mais no sistema. Ciro acabou de escrever mais um livro. A obra ainda não tem data para lançamento, mas será em breve. Ele disse que encerrou seu livro Indignado e Esperançoso, onde ele faz uma reflexão sobre o consumismo e como ele é uma ciência de frustração para a humanidade. A partir desta reflexão sobre o padrão de consumo, ele propõe como resolver estas questões. Mas é basicamente um livro ambientado na questão do mundo. Ali uma grande reflexão que eu começo, mostrando especialmente para esse leitor jovem que eu tenho, é para todo mundo, mas para o leitor jovem ele entender que buscar felicidade no ambiente consumista, de bom, barato, bonito, compre, 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 isso é a ciência da frustração da humanidade. E esse modelo de consumismo está matando o planeta Terra. E ele estabelece para o Brasil, porque é um livro para o Brasil, embora possa ser lido em qualquer lugar do mundo, ele mostra que o Brasil não tem as condições médias de produzir esse bom, bonito e barato. De maneira que nós estamos iludidos com o padrão de consumo, crescentemente perdemos a capacidade de produzir este serviço, esse bem sofisticado que todo mundo deseja ter, os celulares, os computadores, os carrões bem organizados, tecnologicamente, a química fina, os meios de diagnóstico médico sofisticado, o Brasil está devastando a sua base produtiva e a sua inteligência científica e tecnológica. E a partir daí, que é uma reflexão mais filosófica, eu explico por que essas coisas estão acontecendo no Brasil, mostro a evolução histórica, porque nem sempre foi assim, o Brasil é o país que mais explosivamente cresceu, a experiência brasileira entre a década de 30 e a década de 80 é chamada nos companheiros de economia do mundo de milagre brasileiro. E o céu é o mesmo, abençoado pelo Cruzeiro do Sul, o chão amado nosso, da nossa terra, eu estou em Minas Gerais, esse pedaço sagrado do Brasil é o mesmo. E o nosso povo, maravilhoso, contraditório, exuberante culturalmente, violento em muitos momentos, amorável em outros tantos momentos, essa sociedade brasileira é a mesma. Por que nós fomos o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial e agora estamos estagnados desde os anos 80? Aí a resposta é clara, falta um projeto ao Brasil. O velho projeto morreu e as elites políticas de então estão administrando o Brasil da mão para a boca com surtos populistas de consumo que não se sustentam porque a base produtiva do país não está acompanhando esse apelo ao consumo. Legenda Adriana Zanotto